Salve, salve! Eu sou o Júlio. E eu sou a Flávia. Sejam bem-vindos ao Sancturio e hoje a gente vai gravar um dois em um aqui para o canal. Dois em um do Fute Paródias. Então, se você gosta de Fute Paródias, já vai deixando seu like, se inscrevendo, ativando o sininho e deixando o comentário para não perder mais nenhum vídeo e já recomendar o seu próximo hatch que você quer ver, no caso, aqui do Fute Paródias no canal. Bom, a primeira que a gente vai reagir hoje vai ser e se os jogadores vocês fossem atletas olímpicos de outras modalidades? Paródia Katy Perry do Fute Paródias. Da hora. Não, é muito interessante, véi. Tô vendo o Soares ali jogando vôlei. Quem tá ligado, tá ligado, né? Enfim, vamos ver então isso aqui. Lembrando, ajuda a gente se inscrevendo, deixando o like, como eu falei, porque ajuda pra caramba, mano. Se você quiser também assistir as coisas que a gente assiste em live, primeiro link na descrição é a Cinefy, nosso site, onde a gente posta tudo o que a gente vê em live. E, lembrando, o canal do Fute Paródias na descrição, junto com o link dos vídeos que a gente vai reagir. Play! Bom! Ah, meu Deus! Oh, 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 meu Deus! Pistoleiro, nota 10, mas também mostrar que, véi, pelo vôlei nos bloqueios. Pra ter polo, água, digo, é só pisar no churro. Nossa senhora! Qual foi, mano? Nossa senhora! Pistoleiro, nota 10, mas não é só pisar no churro. Isso! E a gente vai se encontrar com dor. E pra não cantar com dor, sentar bem com os pocos. É o que tá com dor, que ele vai. É o que vai e vai. Porque aqui é bom, né? É o que vai. O que vai se encontrar com dor. É o que vai se encontrar com dor. E a gente vai se encontrar com dor. É isso aí, mano. É isso aí! Nossa Senhora Pirueta, laze, pó Ó, me trouxe Ainda tem mais Tem que pê Ah, tem que pê Qual foi, mano? Qual foi, velho? Na moral, nossa, mano Como eu sempre falo, velho O futebol é bizarro, tá ligado? Como eles conseguem fazer conteúdo Misturar futebol com qualquer coisa Mano, é bizarro, bizarro, mano Eu não sabia, tem break nas Olimpíadas? Também não sabia Não sei se tem É que eu sei que tem um monte de coisa nas Olimpíadas Tem muita coisa diferente Que eu nunca nem ouvi falar, tá ligado? Bom, a próxima Eliminados da Copa do Brasil Bye, bye, bye Paródia bye, bye, bye N-Sync? N-Sync Agora de cabeça eu não sei Ai, felicidade, viu? Eu tô feliz O jogo do Grêmio com eles foi uma bosta? Foi Mas Meu Deus, mano Nossa, que jogo horrível, mano E o Renato assim Já é tradição Acharam que era o futebol Da bola ou vá Picaram pro alto Sem dó Deram Ba, ba, bye Porque eu queria descer o bambu Mas enfim eu quero e não foi do Arthur E o Argentino Acabou de chegar Já deu Ba, ba, bye Tá maluco já, mano Se tu é rico O ba é a mais Baby, ba, ba, bye Mano Essas dancinhas, cara Galão é cheio dos truques Vez Três do CRB Sem hook Be Gol e tá tranquilo Esse é o galão Vaz Mesmo sem coaching Barreira virou O baile sim Com o gol e o creio Sem gelo Do Lucas Pintão Mas não fizemos Esse som Pra elogiar A graça é rir De quem vazou E deu Ba, ba, bye Deu pai do Abel Caiu de bruço Chorou pro malvado Com o voz explos Ai, ai Uma verdadeira pena Carrega a mão na bola É vai Baby, ba, ba, bye Vai, vai Impacto, adianta, bro Trampa do varão Foi quem te exorciou Faz a prece Que o inimigo cai Da, ba, ba, bye Soberano Da Sussu Quem foi de Orkut Na Serrinha Foi Goiás Buracão Buracão Atropelou Energetico Que ficou Sem gás Vai, ba, bye Acerte Nossa, mano Esse jogo Cara Amassou o Fluminense Vem Faz o Be, ba, bye Beijo Ba, ba, bye Be, ba, bye Be de Série B Não posso falar muito não Também, né O Corinthians Não tá uma Uma fase muito boa Nossa Traz o lenço Pra ela chorar mais Ba, ba, bye Caraca, velho É que sim Eu fiquei muito feliz Nisso aqui, né Porque obviamente O meu time não está Nos eliminados Por enquanto Mesmo que o jogo Foi uma bosta E sinceramente Acho que os dois Deviam ser eliminados ali Mas, né Né Um precisa passar Então passou ao menos pior Mano Footparodias Mandando muito Como sempre E como a gente falou No início Se você quiser mais vídeos Aqui do Footparodias Algum vídeo específico É só falar nos comentários Que a gente traz Tem muito vídeo Que a gente não viu Bastante Bastante vídeo acumulado Então se vocês quiserem Algum específico É só pedir Se gostou Se inscrevam no canal Deixa o like Ativa o sininho Deixa o comentário Vai lá no canal do Footparodias Que tá na descrição Acesse o primeiro link Da descrição Que é o nosso site Lá tem quase Mil e trezentos vídeos Ou vários animes Várias séries Vários filmes Que compensam muito Muito, muito Então se fosse você Pelo menos ia dar uma olhada Ver o que tem lá Que você pode ver Tipo, não precisa assinar Mas você pode ver O que tem Ah, eu gostei disso Acho que vale a pena Tá ligado Então dá uma conferida lá E é isso Se gostou Como eu falei do vídeo E se quiser ver mais Aqui no canal Tem esses dois Que eu recomendo Tem o nosso canal de vlogs aqui E o canal de lives Lá do outro lado Que tá saindo vídeos Todos os dias Então é nóis Tamo junto E bye E tchau